Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Você está no Clube da 17. Bem-vindo ao Clube da 17, aonde só toca bruxa. Prepare-se, é a hora do sacote. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Submo... Sem grama de hache, hoje eu tô que dor. Um copão de uísque, balinha do amor. Sem grama de hache, hoje eu tô que dor. Aqui no bairro, no bairro, no bico do fuzil. Ela vai sentar de novo no bico do fuzil. Ela vai sentar de novo, recalcar daqui pra tu não entrar no meu caminho. Se mexer com a minha tropa, o Serol é fininho no bico do fuzil. Ela vai sentar, 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 sentar de novo recalcar daqui pra tu não entrar no meu caminho. Se mexer com a minha tropa, o Serol é fininho. Ela senta com muita força, que mina cabulosa gosta de ver o pau entrando. E a xerrequinha rosa é putaria que não lança pra essas crimina... Bota a xerreca na rede foque e foque. E a xerreca na rede foque e foque. E a xerreca na rede foque e foque. E a xerreca na rede foque e foque e foque. E a xerreca na rede foque e foque. E a xerreca na rede foque. Tchau, tchau.